São mais de mil produtos, é possível encontrar tudo o que você procura em um único fornecedor, um grande atacado, capas de celulares, películas e eletrônicos, produtos a partir de R$ 1,99. Tem um sonho de começar um negócio? Tem pouco dinheiro para investir? Este vídeo é para você, deixa um like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo, vem, o seu momento chegou, a hora é agora, invita no local certo. Senhoras e senhores, é com muito prazer que eu apresento para você, e é claro, você que já conhece, sabe do que eu estou falando, Sabrina, da Xingxig Capo. Olá, gente, tudo bem? Pode começar, vamos lá. Ah, nós vamos tirar o primeiro modelo, esse modelo agora é muito popular, esse lado consegue abrir para suporte com película câmera com indústria. Olha só, pessoal. Com uma capinha, várias coisas, consegue uso. Ah, essa aí, ela parece que abre, né, Sabrina? Sim, suporte. Olha só, pessoal, os protetores de câmera aqui, ó. Onde faz gente, é R$ 24,00, tá? R$ 24,00 você vai fazer no atacado? Sim. Tem esse aqui que você baixou o preço, não foi isso? Sim, baixou. Antes R$ 20,00, R$ 20,00, pouquinho mais, agora R$ 16,00, R$ 18,00, pode sair. Pessoal, a partir de R$ 16,00 no atacado, hein? Tem de R$ 18,00 também, Renato, como é que eu faço para acessar? Clica no link que está aqui embaixo, você vai falar diretamente com a Sabrina. Exatamente, ela vai dar todo o suporte que você precisa para você fazer seu investimento. Viu o modelo parecido com o outro, mas viu com muito lindo, brilho. É glitterizado, é isso, Sabrina? Com brilho? Sim. Nossa senhora, pessoal, uns R$ 23,00 você vai fazer. Menos tudo isso. Menos? Fazer R$ 18,00. Pessoal, R$ 18,00 no atacado. Olha só, pessoal, Sabrina é diferenciada demais, gente, olha só. Quanto que você vai fazer, Sabrina? 10. 10 reais, pessoal. Você vai ter aqui uma variedade gigante de pulseiras para vários estilos de smartwatch. A partir de quanto no atacado? A partir de 6 reais lisa, 10 reais, 10, 8. Olha só, pessoal, 6, 10, 8, tem muita coisa. Tudo case, a partir de 5 reais, se você quer o pacote fechado, consegue mais em conta, mais parado, tá? Não, peraí, case, você vai fazer desta qualidade, aveludada, é isso? Tudo? 5 reais. Sim. Se a pessoa pegar o pacote fechado, vai cair o preço ainda mais? Ainda consegue cair mais. Tem de tudo, ó. Oito. Suporte de celular para moto. Quanto você vai fazer, Sabrina? Nove. Nove reais o atacado? Suporte de... Para celular, ela funciona. Oito. Mini suporte para celular, carro, é isso? Sim. Quanto, Sabrina? Oito. Oito reais. E essas caixinhas de som? Caixinhas de som, 13. 13 reais, pessoal. E esse lado aqui, ó, tem mais outro tipo de capinha, né? Sim. Olha, gente. Aqui, ó, os fardão aqui, ó. Aqui chega de pacote, pessoal. Sabe por quê? Isso aqui é importadora, ela é distribuidora. Sabrina, aqui você vai ter, ó, capinhas, quanto? Dez reais. Dez reais, pessoal. É gigante. Quanto você vai fazer, Sabrina? Antes, mais caro. Na próxima eu gravar seu vídeo, eu faço gente 2,50. Mas hoje, 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 faz gente agora a partir de dois reais e vinte centavos. Pessoal, dois reais e vinte centavos. Película de cerâmica, tá? Ó, essas coisas que eu estou mostrando, que eu estou aqui, ó, tem várias cores, tá, pessoal? Tem várias cores, ó. Doze reais, pessoal, ó. Olha que top. O link está na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Vem, que a Sabrina quer mostrar a distribuidora completa. Aqui, ó. Tem um monte de escapinha. Ó. Olha só. Viu? Pelígula de metalizar. Outra, você viu? Fosco. Ah, tipo fosco, né, Sabrina? Quantos vai fazer isso aí, Sabrina? Isso é atacado sete para a gente, tá? Sete? Olha só, pessoal. Isso é câmera fechada. Câmera aberta consegue mais em conta. Três reais, pessoal. É três reais, pessoal. Quando eu falo para você que é distribuidor... Vem aqui, Sabrina. Não quero que você some, não. Quando eu falo que é distribuidor, importador, aqui não é pegadinha, não. Três reais? Sim, três. Três reais na tacada, pessoal. Incidado, fazer promoção, fazer dois reais, tá? Quanto? Dois. Ah, não. Rui, noventa e nove? Pessoal, ó. Dois reais, ó. É isso que vocês vão investir, tá? Dois reais, beleza? Ó, olha a variedade. E detalhe, aquelas capinhas que tem, ó. Alguns clientes, elas querem mais qualidade. Esse tipo. 3D, mais grosso. Esse eu vim de a partir de dois reais. Você viu? Esse lado, mais grosso. Esse, esse lado mais fino. Fino, a pessoa mais procurando preço, 1,20 para a gente, tá? Mostra com mais detalhes. Sabrina, aqui, essas películas você vai ter a partir de quanto? Esse película, para a vastidade, a partir de quatro, tá? Ok. Esse valor, eu estou falando, tudo é... Você vai comprar uma, duas peças, vai fazer junto uma kit, eu vim desse valor. Se você quer o pacote fechado, por exemplo, uma modelo, viu, 25 peças, vai ficar o pacote fechado, eu baixou mais. Fones de ouvido. Sabrina, aqui eu vejo que você tem vários modelos, não só de fone, mas também de powerbank e muito mais. Olha, quanto, Sabrina? Esse é 28. 28 reais, pessoal. A bateria, você viu? Seis horas, funciona. Seis horas. Patonzinho. Ah, olha só, pessoal, seis horas de autonomia. Fones da marca Agamaston, 3 reais e 50 centavos, tá? Gente, olha a qualidade desses fones. Sabrina, é com microfone? Aqui, vamos, esse, no caso, esse modelinho aqui, ó, intralicular, tá saindo quanto? 4,50. 4,50. Esse outro modelinho aqui da Cade, tá saindo quanto? 8. 8 reais. Esse modelinho da Cade, Sabrina, com microfone, tá saindo quanto? 11 reais. Pessoal, pra vocês terem uma ideia, de 15 reais, caiu pra 5 reais pra seguidores vivendo de moda, gente. Fora esses modelos de fone, tem muito mais. O link tá na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Vem! Ah, carregamento por indução, 60 reais. Esse valor aí é varejo, tá? Ah, é varejo. E quanto que é atacado? 30. Olha só, pessoal, caiu pra 30. De 60, caiu pra 30 no atacado. Quanto, Sabrina? 50? 38. 38 reais, pessoal, ó. E é tudo de marca, beleza? Também tem com garantia, com... Com garantia. Com qualquer coisa que você quer. Isso também, 5 mil. Só alguns marcas diferentes, alguns vai cair mais caro. Ó, ela tem uns grandão também, pessoal, ó. Ela tem tudo que vocês imaginarem de Power Day. 5 mil, 10 mil, 20 mil, tudo tem. A carregadora aqui, ela tá fazendo condição especial por 10 reais. Beleza? Tipo C, V8 e iPhone. Muito barato. E original. Que mais, Sabrina? Original iPhone igualzinha, mas esse modelo atacado é 20 reais. Top demais. 20 reais, pessoal, olha só. Marca de CAD, também é o original dele. Tem de 15, 16, 22, 25. Vale o Smart World, depende da qualidade dele. Ah, tá. Melhor eu tenho, 165 watts. Chegou ontem e esse atacado 48, 22. 22 reais, pessoal. Turbo, tá? Tudo produto top. Isso aqui é só a fonte, né, Sabrina? Sim. Quanto tá fazendo essa fonte? Isso e 20. 20 reais, pessoal, ó. 20 reais. Gente, tem uma variedade muito grande, tá? Renato, como é que eu faço pra acessar todos os produtos da Sabrina, da Xing Xing, as capas, as películas, os produtos eletrônicos, os carregadores, os fones de ouvido, as capinhas? Gente, o link tá na descrição e no primeiro comentário desse vídeo. Aproveita a oportunidade. É uma variedade gigante de acessórios para celulares. Sabrina, esse produto aqui, ele é o PopSocket, é isso? Sim. Quanto é que você vai fazer? E se tem mais parado, a parte 3, também tem mais caro, a parte de 8. Ó, pessoal, tem a parte de 3 reais, 8 reais, tudo produto barato, pessoal. Olha a qualidade, gente. Olha isso. Ó, Sabrina tá mostrando com mais detalhes pra vocês. Não, e fica lindo? Fica lindo. Isso aqui vende rapidinho. Mas na atacada eu sou 3. Olha só, pessoal, 3 reais no atacada. Ela tem muito. É isso aqui inteiro, tá? Sim. As correntes aqui, Sabrina. Porte, de celular, chavelo, corrente. Quanto? 3, 6, 8. Ó, pessoal, é muita, mas muita capinha, tá? E aqui, a todo momento, o pessoal vai retirando aqui, Sabrina, pra poder fazer separação de pedido, né? Sim. Top. Pessoal, a distribuidora da Sabrina, Xing Xing, capas e películas é completa. E o único fornecedor é possível você encontrar películas, capinhas e eletrônicos. Preste bem atenção que eu vou falar. Mínimo pra fazer investimento, compra no atacado, Sabrina, é 500 reais, certo? Sim, na loja, sim. Pra seguidor vivendo de moda, seguidora, pessoal que quer conhecer sua importadora, aquela galera que tem pouco dinheiro, quer começar um negócio, mas não consegue, tem dificuldade. Quanto é que você vai liberar todo esse preço que a gente passou com o valor de atacado? 300 reais, faz a gente, tá? 300 reais, pessoal, olha que top, hein? Com apenas 300 reais, vai levar muita coisa aqui, pessoal. Dá pra triplicar o valor, né, Sabrina? Sim. Olha só, fora isso, tem mais uma condição especial, Sabrina, ou não? Na primeira compra, será que dá pra dar um brinde? Ah, eu quero para isso, mas tá bom. Olha só, pessoal. Minha vida, Sabrina, eu vi no canal de Renato, tem presente, vou dar, tá? Não fala isso, não vai ter, tá? Eu espero do fundo do meu coração que você tenha gostado desse vídeo, deixa o like, inscreva-se no canal, compartilha esse vídeo, valeu, até o próximo vídeo, tchau, tchau!